A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui Shumilebs Vem conhecer meu barco, sou Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Shumilebs, junto com o moço Mike Fala galera, que é o moço Mike junto com o Peck E moço, por que a gente tá com essa skin diferente, Mike? O que a gente vai fazer hoje, moço? Hoje a gente vai visitar o parque aquático do Gutin, né moço? Exatamente galera, com aquelas aventuras que a gente teve, a aventura maia e a aventura pirata, o Gutin juntou um pouco de dinheiro que a gente conseguiu com os tesouros E inaugurou um parque aquático, Mike, que ele convidou a gente pra visitar o parque aquático dele, né moço? Sim galera, a gente vai ver lá se é bom ou ruim, né? É, exatamente, o que acontece galera, a gente vai pegar um trem aqui, que o trem vai levar a gente até a estação E da estação a gente vai ter uma marinha, né, pra pegar um barco e poder ir chegar até lá, porque é uma ilha, bem legal ele fez, né, fez uma ilha parecida Rapaz, eu quero ver, eu tô curioso, o Gutin galera, ele é muito esperto nessas coisas, hein Ele é esperto mesmo, hein galera, deixa eu abrir aqui a porta e passar, enfim, vamos lá ver o que o Gutin apronto dessa vez, bora lá moço Bora lá, galera Nossa, Mike, chegamos, moço, finalmente, o parque aquático do Gutin, olha que da hora Rapaz, esse é o Gutin, veja aquele dinheirinho, olha só Nossa, que da hora, olha aqui, Mike, seja bem-vindo, o parque aquático do Gutin Nossa, moço, esse aqui tá me lembrando o parque aquático da Maria Juanita Parece mesmo, hein? E aí, Gutin? E aí, Gutin? Caraca, esse parque é muito épico, Mike, olha os tobogans Acho que é bom? Eu achei muito bom, tem muita coisa, Gutin Muito bonito, hein, olha só Caraca, tem muita gente aqui, hein? Rapaz, gente, gente, hein? Peraí, mas Gutin, qual que é o subjetivo aqui, a gente vai se divertir também? Mais ou menos isso Por que mais ou menos isso? Com sim, Gutin Então, né, se um pegar meu passo mal ali no lanchonete, vai ter que substituir ele Ah, não Ah, não, Gutin, não, que nem o restaurante do Gutin, não, 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 não faz isso, não obriga a gente a trabalhar, não Ah, não, 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 não obriga a gente a trabalhar, não Ah, tá bom, tá bom, a gente dá um jeito, a gente dá um jeito, a gente promete, ok Ah, vamos, tá bom, foi legal aqui de lá que a gente trabalhou com o Gutin, enfim É, a gente aprendeu bastante, né? Vamos, então Peraí, moço, acho que é essa mulher que vai falar com a gente Ui, que mulher é essa? Aqui, aqui do lado, aqui, ó Peraí, moça Olá, rapazes, estou procurando meus sobrinhos, eu já estou indo embora, mas antes preciso encontrá-los, vocês podem me ajudar? Podemos sim, vamos encontrar todos eles Moço, então a gente já conseguiu aí um novo objetivo, a gente tem que encontrar os sobrinhos dela Dessa tia aqui, que ela tem que ir embora e os sobrinhos dela estão perdidos pelo parque Nossa, o parque é bonito, hein, e aí, cara, beleza? Esse parquinho, o Gutin, olha só o Gutin, nossa, eu tô impressionado com o Gutin Né, isso aqui foi um bom, peraí, Jorgin? Até o Jorgin tá aqui, Pek Peraí, se o Jorgin tá aqui, o Jorgin tá aqui, Jorgin Jorgin não fala ainda, né? Jorgin não fala ainda, aprendeu a falar ainda, mas Se o Gutin vê o Jorgin aqui, meu Deus, não quer nem pensar Nem pensa, nem pensa, nem pensa, nem pensa, nem pensa, nem Olha só os guarda-vidas ali Que da hora, todo mundo ali Moço, então, ó, vamos fazer o seguinte A gente pode aproveitar e conhecer o parque e ao mesmo tempo Procurar os sobrinhos daquela tia ali Pra ver se a gente consegue entregar os sobrinhos de volta, né? Porque eles estão perdidos, enfim, tem algum... Sim, vamos procurar eles por aqui, né? Ó, eu se eu fosse um sobrinho, eu iria... Se eu fosse um sobrinho Eu sou um sobrinho Se eu fosse o sobrinho daquela manhã lá Eu iria nesse lugar aqui que é o tobogã mais alto Porque, pô, eu gostaria de ter uma aventura no parque aquático, né? Nossa, hein, eu também... E também o tobogã é um lugar bem alto, dá pra gente, sei lá, ver lá de cima, né? Nossa, é uma boa ideia mesmo, hein? Eu vou subir nesse tobogã, galera Eu gosto muito... Eu já fui em parque aquático uma vez na minha vida Não sei se todo mundo que tá vendo o vídeo já foi Mas é muito legal... Hum, raiva, raiva, caí Mas o mais legal... Caí É meio difícil mesmo, hein? Mas o mais legal de tudo no parque aquático, na minha opinião, são os tobogãs Eu gosto de ir no mais alto possível Por mais que me dê medo, eu gosto Nossa, eu também... Eu tenho uma vez que fui no tobogã, filho Que eu saí... Tipo, é tão alto, tão alto Que eu saí do encosto, sabe? Falei, meu Deus, vou morrer Peraí, Mike, tô vendo uma pessoa ali Peraí, peraí, Mike, Mike, Mike Peraí, ué? Moço, você é um sobrinho? Você que é um sobrinho? Ah, nem, você me encontrou Eu estava escondendo da minha tia Ô, esse cara é sacana, hein? Ah, nem, porque você não só tinha, hein? Só tinha que ir embora lá sem esconder Ah, é coisa feia, hein? Larga de ser besta, hein, menino Então você vai ter que descer esse trem aqui, hein? Mas, Mike, eu vi uma coisa antes da gente descendo aquele trem ali Olha aquilo lá, Mike Pequeno é um menino também? Eu não sei, moço Não sei diferenciar Olha o tamanho do parque, galera Caraca, que da hora Ô, o aviso está descendo ali, Mike? Ô, o aviso vai resgatar o menino? Acho que vai, hein? Isso aqui foi um tobogã errado, hein? Vamos pra lá, então? Vamos pra lá Eu tenho que descer esse tobogã aqui antes, hein? Bora lá? Bora, vamos lá, então Vai O Minecraft não está legal, não, hein? Meio lento, hein? Meio lento mesmo Mas aí que tá Eu acho que naquela parte dele vai ser interessante, hein? Vamos lá, então, conversar com aquele menino Aquele outro menino já vai descer ali para a tia dele, né? Eu acho, né? Olha, a segurança de olho ali já Cuidado, hein, moço Vamos lá, cuidado aqui, Mike É, pra não cair nesse buraco Esse tipo de tobogã é muito legal Eu nunca fui Eu vejo Também é aquele que dá uma volta e você cai no buraco, né? Né? Vou conversar Pelo amor de Deus, hein? Anei, moço Vocês me encontraram Já vou voltar para a minha tia Tá bom, menino Moço, mas só falta um menino agora Bom, a gente vai ter que procurar esse menino, hein, moço Você tem alguma ideia de onde ele pode estar? Eu não sei Vamos olhar ali Eu vou pular aqui no buraco aqui Pra cair já na água aqui, ó Pá Uuuu Nossa Da hora, hein, da hora Esse parque aquático do Guti Sinceramente, hein? Galera, eu sei que talvez seja meio ruim de dizer Mas eu acho que é mais legal do que o parque aquático da Maria Ronita Eu sei que a Maria Ronita não teve a oportunidade de terminar Mas o Guti investiu pesado nesse parque, hein? A Maria Ronita só tinha um escorregador aqui Tem um monte, ó Tem várias brincadeiras, piscinas aqui Olha só Tem uma plantação aqui, olha Deixa eu ver Olha só que da hora Pera aí Você quer ver nessa transição por quê, moço? Que é meio... Ali, moço Será que aquele é um dos sobrinhos? Eu acho que sim Porque a plantação é um lugar meio afastado O parque, se for ver É um ótimo lugar pra você esconder, hein? Né, deixa eu conversar aqui Ei, menino, você tem uma tia, ele tá te procurando? Sai daqui, tio Você atrapalha o meu esconderijo Bom, Mike Então, eu acho que a gente encontrou todos os sobrinhos Será que são três? Acho que sim São três sobrinhos Acho que sim Bom, então a gente encontrou os três aqui Um desse nessa toquinha O outro lá em cima daquele toboágua E o outro ali naquele toboágua Meio circular, meio que parecendo um funil Vamos então conversar com a tia dele Trazer todo mundo de volta E concluir o nosso trabalho, Mike Pra ir trabalhar lá na chonete O Guti chamou a gente pra trabalhar lá, né? Sim, o Guti tá desesperado, hein? Pra gente trabalhar lá Porque um dos funcionários dele, galera Passou mal E quem substitui? Eu e o Peck, né? Como sempre E moço, tem uma coisa importante, hein? Cadê o Jorjão, galera? Cadê o Jorjão? Porque se o Jorjinho tá aqui, fi Eu não quero saber onde o Jorjão tá Amigo, eu não quero saber onde o Jorjão tá também, não Muito menos o Guti quer saber onde ele tá, hein? Se o Guti descobrir, galera Nossa, eu nem sei o que acontece, hein? Nem quero pensar, enfim Vamos conversar com essa tia Tia Moço, depois de muito trabalho Finalmente a gente conseguiu aí Encontrar os três sobrinhos E trazer eles de volta pra tia, né tia? Obrigado, rapazes Agora eu vou poder voltar pra casa Com todos os meus sobrinhos Ainda bem, né, moço? Ainda bem, né? Porque se ficar com esses meninos aqui Rapaz, hein? Não dá problema E isso mostra que o parque do Guti Realmente tá em... O que ele manda aí? Vai lá, logo Ô, Guti, a gente tava salvando aqui os sobrinhos, velho É o trabalho também Se o Guti vê o Jorjinho Vamos avisar ele O Guti e o Jorjinho tá ali O Jorjinho tá ali, Guti Quem é o meu aí, menino? Eu não sei, Guti Eu não sei direito Mas é que tá Eu acho que ele veio com a mãe, Guti Ainda bem, né? Eu nem sei o que fazer Eu faço até mal, hein? Não, Guti, nem falei isso Guti, a gente vai trabalhar na lanchonete Pra que lado que é a lanchonete? Só ver na esquerda aí Que negócio pesa Batata frida ali do lado, ó Olha que... Mike, tem gente na mesa já Meu Deus do céu, Mike Tem gente na mesa Olha que da hora, galera A gente tá na lanchonete aqui Olha que visão bonita que a gente tem aqui Opa, moço, bom dia Deixa eu fechar aqui, Guti Vem, entra aqui e fecha Bom, moço Então a gente tem todos os nossos mantimentos aqui As coisas, tem os cozinheiros aqui E aí, beleza, cozinheiros? Vamos então O que você vai fazer? Tipoca? Olha que da hora, hein? Que da hora, hein? Olha aqui, tem maçã aqui Tem algumas frutas Tem, acho que isso aqui deve ser um ensopado Enfim, vamos atender as pessoas aí, moço Quer alguma coisa? Não quero nada no momento Ok, Mike Ele não quer nada aqui Essa mulher aqui, ó Essa mulher quer E também não quer nada, não, hein? Não, ela quer um hambúrguer de carne rápido Mudou de ideia? Não quer só porque é eu? Não sei, eu acho que ela Enfim, hambúrguer de carne Esse aqui Hambúrguer de carne Tem aqui, ó Peque, na primeira gaveta Um hambúrguer Tem dois tipos de hambúrguer Qual que você vai entregar pra ela? Entrega um hambúrguer E vamos fazer o seguinte, Mike Vamos entregar uma soda Por conta caso Porque eu sei, galera Que normalmente esses parques de diversões Parque aquático Parque temático É um assalto, hein? É cara, é cara Uma latinha de cervejante É uns oito reais, hein? Ninguém aguenta não, hein? Aqui, ó Tossa o hambúrguer de carne Boa, moço Beleza Moço, você quer alguma coisa? Não, no momento Eu não quero nada, obrigado Ok Então ninguém quer nada, Mike Os cozinheiros estão trabalhando aqui Moço, hoje está um trabalho bem Bem tranquilo, né? Bem bom, hein? Sabe igual pra esse aí que nas férias, hein? Bom, gente Nas férias eu vou ver que não Né, Goutinho, hein? É pior que nas férias já, Peck Hum, verdade, hein? Rapaz, já está férias mesmo, hein? Mas o movimento não está tão grande, não Acho que as férias começaram agora E tão poucas pessoas estão de férias ainda, moço Moço, você quer uma coisa? No momento eu não quero nada Obrigado Moço, você quer alguma coisa? Não quero nada no momento Mike, pelo jeito Ninguém quer nada Eu não estou entendendo, não Moço, você tem certeza que não quer nada? Eu só quero uma pizza Eu só quero uma pizza Eu só quero uma pizza Quer uma pizza? Bom, então vamos pegar uma pizza aqui pra ele Ahn, tem uma pizza aqui Tem vários tipos de pizza Eu vou pegar uma pizza suprema Pera aí, rapaz, você pega errado Rapaz, é suprema? Pode pegar, pode pegar Pode pegar a suprema aqui pra ele botar Você coloca o refrigerante? Um refrigerante laranja aqui Boa, beleza Ahn, então Mas o cara está sentado aqui Ele está querendo comer alguma coisa, né, moço? No momento eu não quero nada Ok, ele não quer nada, Mike Enfim Bom, moço, resumindo Tem um monte de coisa aqui nessas cabines e tudo mais Mas eu acho que aquele cara não vai querer nada, não Pera aí, pera aí Quem é aquilo ali, Peck? É o Jorjão? O Jorjão está ali em cima, Mike Ele vai pular ali, Mike Está vendo aquilo Vou pular assim 3, 2, 1 Meu Deus, o Jorjão não pula não Fim da mãe Ahn, o que aconteceu? Jorjão! O que é isso? O de seu nome? Goutinho, se protege, Mike Se protege Goutinho Goutinho Não Não Nossa, Goutinho O que aconteceu, Goutinho? Que não é isso? Eu não ganhei, que não ganhei Calma Calma, eu conto pra gente, Goutinho Olha o seu parque aquático, Goutinho Por que o Jorjão vai subir? Calma Cadê o Jorjão? Jorjão! Oi Jorjão Jorjão, como você? Calma, Goutinho, a gente já volta A gente vai conversar com o Jorjão Jorjão, tudo bem? Os ganser já estão aqui em cima, hein? Ele tá aqui Parece que ele tá aqui em cima, moço Ah, vamos subir, vamos subir Que não sei Jorjão Que carambas aconteceu? Meu Deus do céu Olha o parque aquático, Mike Olha o que aconteceu Jorjão Nossa, fez uma bomba, hein, Jorjão Ah, pular de bomba não é bom Jorjão, você tá maluco Nossa, galera Ô, o Jorjão fez tudo, hein? Pra mim Toda vez era o Goutinho Mas ele ia ser isso pro Jorjão, hein? Que que é que é irado, é eu? Goutinho, calma aí Fica quieto embaixo Bom Goutinho, vocês estão se ensinando com você Eu acho que não tem uma madeira A gente, vamos dizer assim Teresolvido esse problema Consertar seu parque, né? Porque juntou com a água do mar Rebentou, foi tudo, Goutinho Né? Você é sincero com você, Goutinho O Jorjão deu um pulo de bomba E fez um tsunami O que não é tão difícil Foi uma bomba, foi um míssil nuclear, né? É, um míssil nuclear, na verdade Enfim Acho que tá todo mundo bem Tem vários e vários visitantes ali Boiando Acho que nenhum deles tá aqui Opa, tem um cara aqui Submergindo Enfim, mas eu acho que tá tudo tranquilo Submergindo em mim Cadê o fio do Jorjão? Boa, eu não sei, moço Deve estar em algum lugar bem tranquilo Enfim, de qualquer maneira, moço Olha, ele tá submergindo ali, ó Eu acho que é ele ali Enfim A gente vai ficando por aqui, galera A gente vai ver se a gente consegue arrumar essa bagunça Provavelmente não Eu vou pegar meu barco Eu vou embora daqui Antes disso aqui dê mais problema Ainda bem que eu não sou um dos donos do parque E sim o Jorjão Quer dizer, o Jorjão não O Gutinho, né? Ô, coitado do Gutinho Fiquei com dó dele, hein? Também O Gutinho é um empresário de sucesso Chega o Jorjão e rebenta tudo Dei, Jorjão Gutinho, vai passar Você cria outro parque O Paulo vai ficar tranquilo Não, não quer nada Eu não quis ir nesse tempo, mano Tudo bem O vídeo vai ficando por aqui, galera Se vocês gostaram desse vídeo de Shumelabs Deixem em favorito Confiram aqui a descrição do vídeo Pra ver a playlist do Shumelabs Cada episódio Uma aventura diferente, né, moço? Isso mesmo, galera Clique em gostei pra ajudar a gente E até mais Tchau 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 Tchau